Não há mais desculpas, você vai ter que me entender Quando olhar pra trás, procurando e não me ver Chegou a hora de recomeçar Ter cada coisa em seu lugar Tentar viver sem recordar jamais E se a saudade me deixa falhar Deixar o tempo tentar te apagar Te ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Nem ao menos pra dizer Que não vai voltar, não vai tentar me entender Eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar e mais Eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tento, mais eu lembro Não sei viver sem ter você Não sei... Não sei viver sem ter você É difícil de aceitar Recomeçar do zero Recomeçar do zero Levantar e caminhar Perceber que quem se ama Já não suporta com você Já não suporta com você Já não suporta com você E acorda sozinho Eu não suporta com você Se eu ligar de madrugada sem saber o que dizer Esperando ouvir sua voz Esperando ouvir sua voz e você nem me atender Nem ao menos pra dizer Que não vai voltar Não vai tentar me entender Eu não fui nada pra você Eu deveria te deixar e mais Eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Hoje eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tento, mais eu lembro Não sei viver sem ter você Não sei viver sem ter você Preciso reaprender a viver Pra esquecer, pra te esquecer Pra te esquecer Oi, eu não posso atender agora Mas deixa o seu recado depois do bip E aí E aí E aí E aí E aí